Por acaso aí na tua casa, o filhote reclama que não tem brinquedo, não tem com quem brincar ou tá cansado do que ele já tem? Se acontece isso, talvez seja o caso de pensar num rodízio de brinquedos. Já ouviu falar sobre essa técnica? A gente aplica aqui em casa e vou te contar como a gente faz. Oi, eu sou a Thalita e aqui nesse canal a gente fala sobre como eu acredito que com organização e poesia a vida só melhora. Organização dos brinquedos. Existe uma técnica chamada rodízio de brinquedos que é perfeita pra gente aplicar e ajudar as crianças nessa organização. Eu não sei se vocês conhecem o método Montessori, ele é uma metodologia normalmente aplicada em escolas. O meu filhote, hoje ele tá com oito anos, mas desde sempre, desde o jardim, desde o berçário, ele estudou em escolas Montessori. Ele já estudou em três escolas Montessori diferentes. E aí a gente acaba tendo contato com esses princípios e com essas técnicas. A ideia do rodízio de brinquedos, ela é aplicada no método Montessori por conta da educação, mas eu super acredito que funcione em casa também pra uma organização pessoal da própria criança. Então é assim, os pais são responsáveis por organizar o ambiente, né? A metodologia Montessori fala em ambiente organizado, em ambiente preparado. Então os pais preparam esse ambiente pras crianças e as crianças depois são responsáveis por manter isso pelos próximos dias. É muito bacana, porque assim, a gente pode trabalhar vários conceitos junto com a ideia de rodízio de brinquedos. A gente pode trabalhar sobre consumo consciente, a gente pode conversar com os pequenos sobre valorizar o que a gente tem, cuidar com o que a gente já tem, ter cuidado com as nossas próprias coisas. E é claro, a gente vai trabalhar certamente a organização da casa, a organização do corpo, a organização própria da criança, além dos conceitos de limpeza, do pegou, guardou, do sujou, limpou, sabe? E eu acho que tudo isso ajuda super no dia a dia da casa. Não só na manutenção, mas na organização também dessa manutenção depois com os dias pela casa. Bora aplicar essa técnica do rodízio de brinquedos por aí? Vou contar como a gente faz aqui em casa. Ah, antes de mais nada, se vocês gostam desse assunto de organização, aproveita e já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal pra ver todos os conteúdos que eu vou produzindo por aqui e acompanha aí o que vai vindo nessa matéria de organização, tá bom? Falando sobre isso, é bom deixar claro que eu não sou personal organizer e nem especialista em método Montessori, tá? O que eu tô trazendo aqui é uma dica de mamãe que funciona aqui em casa e que eu acho que pode ser útil aí na tua casa. Porque quer ver? Vê se essa não é uma cena que acontece por aí. Criança no meio de uma montanha de brinquedo não consegue achar nada interessante, fala que nem tem o que brincar, não consegue destacar nenhum brinquedo no meio dessa montanha, esse mar de brinquedos, sabe? A gente fica perdida no meio da bagunça, né? As crianças também ficam perdidas no meio da bagunça. Então, assim, a ideia é justamente poder trabalhar com poucos estímulos de cada vez. Aí a gente valoriza os brinquedos que eles têm à disposição naquele momento, melhora a concentração, dá um foco, né, pra atividade que a criança tá fazendo e ajuda ela a organizar a si própria, né, construir esse hábito da organização que eu acredito que é tão importante pra vida como um todo. Aguenta aí que vai ter o passo a passo, tá? Os itens de como eu faço aqui em casa na prática. Eu vou começar agora. Primeiro item, então, é a limpeza e separação dos brinquedos. O que a gente faz nessa primeira fase? Verifica de toda essa montanha, esse mar de brinquedos que as crianças têm, que vamos combinar, é coisa demais mesmo e é fácil se perder nessa montanha. Então, primeira coisa, a gente tem que limpar isso, ver o que que tá quebrado, o que que não dá pra consertar e descartar. Descartar, pra que ficar juntando lixo? Ninguém organiza tralha, joga as tralhas fora. Ver o que que pode ser consertado, porque tem algumas coisas que podem sim ser facilmente consertadas. E alguns itens que provavelmente vão pra doação, que a criança não brinca mais, não tem interesse, passou a fase de interesse ou mesmo a fase de desenvolvimento, já coloca esses brinquedos pra doação, tá? Então, essa é a primeira etapa. Lembrando, gente, que essa primeira limpeza e esse descarte, ela precisa ser feita em conjunto com as crianças, né? Porque, assim, elas são as donas dos brinquedos, então a gente tá mexendo nas coisas delas. É legal que elas participem do processo, até pra ir aprendendo e tomando consciência de tudo isso. Aqui em casa, a gente faz essa limpeza duas vezes por ano, e eu acho que é bacana ter uma periodicidade, porque as crianças vão mudando, os interesses vão mudando, e assim os brinquedos vão mudando também, né? Os brinquedos de interesse. É por isso que eu acho que o rodízio faz tanto sentido, né? Fazer esse revezamento. Aqui em casa a gente faz, por exemplo, antes do Natal e antes do aniversário do filhote. Ele faz aniversário no final de maio, então dá mais ou menos ali um pouquinho antes da metade do ano, um pouquinho antes do final do ano. Por que que eu escolho esses dois momentos? Porque são momentos em que ele costuma ganhar brinquedos, né? Muitos brinquedos. E aí a gente já aproveita, limpar, deixar espaço, abrir espaço pros novos que tão vindo. O segundo passo, né, em como eu faço aqui o rodízio dos brinquedos, é a observação dos brinquedos preferidos. Assim, pelo menos aqui em casa, né, eu tô sempre passando a minha experiência, eu observo que tem alguns brinquedos que são realmente queridos, que não vão poder fazer parte do rodízio, porque o filhote vai querer ter esses itens sempre disponíveis. Aqui em casa, por exemplo, eu sei que tem algumas bolas, alguns dinossauros que não entram no rodízio, que ficam sempre à disposição, porque são muito queridos do pequeno. Então, tem que identificar isso aí na tua casa também. Se a gente perguntar pras crianças, na maioria das vezes, elas vão dizer que tudo são os brinquedos preferidos, tá? É difícil pra ela, sabe, selecionar. Quanto menores, mais difícil de identificar os seus brinquedos preferidos. Então, por isso que eu coloco a observação dos brinquedos preferidos, porque eu acho que é importante uma interferência dos pais nesse momento, pra poder elencar alguns itens, não muitos, poucos, né, gente, porque senão não vai dar pra fazer revezamento, não vai dar pra fazer rodízio. Então, alguns itens que vão ficar ali no inventário permanente dos brinquedos. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, então, é a seleção do primeiro ciclo de brinquedos. Depois da gente identificar quais são os itens preferidos, esses itens que não vão participar do rodízio, a gente vai selecionar a primeira coleção, os primeiros brinquedos que vão ficar ali à disposição das crianças. Eu sugiro que essa primeira seleção, se vocês nunca trabalharam com revezamento, com rodízio de brinquedos em casa, sejam os do momento, sabe? Os da modinha, os da fase atual, os top trends do momento aí do pequeno. Coloca esses no primeiro ciclo. Até porque são os que ele tá brincando, que ele tá realmente interessado naquele momento. Ele nem vai ligar os outros, porque ele nem lembra que os outros existem mesmo. E esses outros, o que não estão agora nesse interesse atual, vão ser guardados. O quarto passo é efetivamente o sistema de organização dos brinquedos. Como que eu faço aqui em casa? Como que eu sugiro? Como que eu acho que é bacana de organizar? Tem que ser algum jeito, de algum jeito, que dê independência pra criança, sabe? Porque senão toda vez que a criança quiser brincar, ela vai demandar atenção. E aí a gente tem que parar o que tá fazendo, atender, né? Enfim. Além do que, a gente também tá trabalhando com esse conceito de dependência, né? O método Montessori fala muito nisso, nessa autonomia, nessa independência. Então é bacana que o sistema de organização atenda as particularidades da tua criança. É claro que vai depender da idade. Pode ser em estantes, né? E aí você tem que ver a altura da estante, porque ela tem que ficar no campo de visão da criança. Pode ser em caixas ou cestos, por exemplo. Pode ser em gavetas. Depende do que você tiver disponível na sua casa. Ninguém precisa sair comprando, tá? Gente, organizador pra fazer rodízio de brinquedo. Usa o que tem aí. Aqui em casa, eu tenho um guarda-roupa no quarto do filhote, que eu uso uma pequena parte pras roupas dele, efetivamente. Mostrei isso no vídeo sobre organização do guarda-roupa. Vou deixar o card aqui, tá? Pra vocês verem, assistirem a organização do guarda-roupa. Lá eu mostro a parte do guarda-roupa dele que eu uso pras roupas. As outras duas portas e mais umas gavetas que tem na escrivaninha do quarto dele, são usadas pros brinquedos. Então, a gente usa aqui prateleiras. E nas prateleiras, eu uso cestos. Cestos pra quê? Pra dividir os brinquedos em categorias. Então, é um cesto pra carrinho, um cesto pra dinossauro, um cesto grande, né? Uma caixa grande pras bolas. E aí, depende do que você tiver em casa disponível e for do interesse. É bacana separar por categoria pra ajudar nessa organização. Sabe que rodiza de brinquedos, ele trabalha os dois lados, né? Primeiro, que é o ambiente preparado, como eu tava falando. Então, a criança sabe aonde ela vai pegar os brinquedos que ela tem, os brinquedos que ela tem disponível. Ela sabe que nessa caixa tem bonecos, que nessa caixa tem carrinhos. E aí, ela sabe como facilmente encontrar. O outro lado é o guardar depois de brincar. Como tá tudo ali fácil, ela sabe aonde guardar. Por quê? Onde é que vai boneco? Na caixa de boneco. Onde é que vai carrinho? No cesto de carrinho. Entende? Essa é a lógica do sistema de organização. Então, crianças menores talvez precisem, por exemplo, de um brinquedo em cada nicho. Se você tem estantes com nichos, porque daí fica mais fácil de visualizar um estímulo em cada quadradinho. Crianças maiores talvez se deem melhor com categorias. Aqui em casa, meu filho já tem oito anos, a gente trabalha com esses cestos. Então, usa o que tem aí. Ah, sabe uma coisa bem bacana? A gente até não tá usando agora, mas a gente já usou por bastante tempo. Sapateira. A gente pendurava a sapateira atrás da porta do parto. E ali eu colocava os bonecos de super-heróis e Hot Wheels, às vezes, sabe? Uns carrinhos. Dá pra usar as sapateiras também, como um organizador. Então, esse sistema de organização dos brinquedos seria o quarto passo. E o quinto passo é o rodízio, efetivamente, né? Porque aí o que a gente faz com os outros brinquedos que a gente não selecionou pra estar ali à disposição da criança? A gente guarda em caixas grandes, em malas, em sacolas, no kit vem na tua casa. O que precisa é estar fora do alcance da criança e, especialmente, fora da visão do piquiano, né? Pra ele não lembrar daquele ali naquele momento. Qual a periodicidade do ciclo do rodízio? Claro que depende da idade da criança. Quanto menores, né? Menos tempo de atenção. Então, o rodízio tem que ser mais vezes. Não sei dizer exatamente o quanto, mas vai, só pra dar uma ideia ali, pra vocês não ficarem com essa curiosidade solta. Mas ali, criança de 4, 5 anos, às vezes menos, dá pra trabalhar com 3 meses, por aí, mais ou menos. Menores, um pouco menos. Muito pequenos, rodízio de um mês, cheguei a fazer, quando o filhote era bem pequeno, rodízio de um mês. Agora, maior já, a gente faz um rodízio de 6 meses, né? Eu falei pra vocês que, atualmente, a periodicidade são duas vezes por ano. Então, o rodízio aqui fica de 6 meses. O bacana, o brilho, a graça do rodízio é que, quando a gente troca esses brinquedos, troca pra um novo ciclo, é como se fossem brinquedos novos, sabe? Eles redescobrem os brinquedos. Eles realmente recebem como brinquedos novos. Tem toda aquela alegria, toda aquela graça de ter coisas novas, né? E isso é muito, muito, muito legal de ver acontecendo na prática. Com o tempo, eles vão, eles mesmos, decidindo que tá na hora de trocar, de revezar, já aprenderam o sistema, já sabem como funciona. Então, eles mesmos podem dar as dicas, né? Com o tempo, a gente e eles vai aprendendo como funciona melhor esse rodízio. É muito bacana de ver na prática. Eu, aqui em casa, particularmente, gosto de ter sempre as mesmas categorias. Então, eu troco bolas com bolas, eu troco carrinhos com carrinhos, eu troco dinossauros com dinossauros. Mas, pode ser que, de momentos em momentos, vocês queiram colocar alguma categoria em evidência, né? Pode ser que funcionar, que funcione. Agora, por exemplo, a gente não tem a categoria super-heróis no momento. A disposição do filhote super-heróis não estão em alta no momento, estão guardados. Pra um próximo rodízio entrar em ação. Então, vocês decidem, né? Tem que ir vendo qual é o contexto aí, pra ver o que faz sentido, quais categorias deixar no rodízio da vez. É bacana que, a cada troca de ciclo, a gente refaz os passos. Aqueles, sabe? Da limpeza, de selecionar o que que precisa ser descartado, que pode ser consertado, que pode ser doado. E aí, nesse processo, a própria criança vai aprendendo a identificar quais são os seus interesses, o que que ela já não tem mais interesse e pode levar pra doação. Isso é um aprendizado de vida, né? Que vai acontecendo, vai passando. É muito bacana de lidando com todos os conceitos que envolvem. Ela vai aprendendo a se estruturar também, a reconhecer quais são os seus interesses. A lidar com os seus pertences. O que ela pode desapegar, o que ela quer manter, o que ela precisa cuidar, o que ela tem que limpar. Ela vai identificar o que que ela quer que guarde aonde, porque com o tempo, sim, isso vai partindo da própria criança. Ah, eu quero deixar isso aqui mais perto da minha cama, eu quero deixar isso aqui mais perto da porta, eu quero deixar isso aqui dentro da gaveta ou fora da gaveta. Ela mesma pode se identificando. Esse é um grande tema pra gente trabalhar a organização pessoal com os pequenos. Ó, fica aí a dica pra aplicar na sua casa. Espero que esse vídeo tenha feito sentido, espero que seja útil, espero que vocês apliquem aí. Qualquer dúvida, comenta, 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 comenta aqui embaixo, porque o vídeo vai ficando por aqui, mas esse conteúdo pode continuar sendo construído com a gente aqui nos comentários e nos próximos vídeos. Conversa comigo, que eu converso contigo. É isso aí, até lá.